A paz do Senhor, aluno EBD. Eu sei que você já se familiarizou com essa expressão, mas é a nossa última aula e eu não posso deixar de dizer. Hoje é domingo e domingo é dia de EBD. Eu quero começar essa aula fazendo alguns agradecimentos, é isso mesmo. Foi um trimestre muito abençoado e eu quero agradecer a você pela companhia, por ter estado conosco, por ter abençoado as nossas vidas, compartilhando nossos vídeos, assistindo nossas aulas. Que Deus te abençoe poderosamente. Não posso deixar de agradecer também a toda a equipe envolvida com esse trabalho, além de todos os professores com quem você já se familiarizou também. Eu quero louvar a Deus pela nossa equipe de produção. Louvar a Deus pela vida do Micael, pela vida do Moab, pela vida do Gustavo. Louvar a Deus pelos servos de Deus que sempre nos recepcionam aqui na igreja, presbítero Marcos Pedro, presbítero Normélio. E eu quero louvar nessa manhã especialmente a Deus, pela vida da nossa liderança, por todo o suporte, por todo o apoio. E eu quero agora começar a nossa aula de número 13. Vamos aprender um pouco mais sobre o nosso Senhor nessa manhã. O título da nossa lição é Orando pela Intervenção Divina. O textuário está inserido no Salmo 144, verso de número 3 e diz assim, Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes? Verdade aplicada, é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Objetivos da lição, refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. Mostrar a importância de uma vida de oração. Apresentar os efeitos de uma vida de oração. Os nossos textos de referência estão inseridos no Salmo 144, nós faremos a leitura de alguns versos. Diz assim, abaixa ó Senhor os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Com o saltério e com o instrumento de dez cordas te cantarei louvores. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua homocidade. Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Hoje eu tenho a alegria de ter a companhia de alguns de nossos professores e eu quero apresentá-los nesse momento a vocês. Nós temos a alegria de ter o professor Rubens, o professor Tiago, professor Weidson, professora Taline, professor Luciano, professora Madalena e professor Cristiano. São eles que vão dar sequência na aula de hoje e eu quero convidar você a pegar a sua caneta, a pegar o seu caderno e fazer as suas anotações. Eu começo agora o tópico de número um pelo nosso professor Weidson. A paz do Senhor, meu amigo, tudo bem? Paz do Senhor, professor Orlando, tudo bem. Paz do Senhor, professores. Paz do Senhor, você que nos acompanha nesse momento. O tópico de número um, o subtópico de número um, ele traz uma visão panorâmica do Salmo 144. Esse Salmo é atribuído a Davi e contém trechos de outros cinco Salmos, 8, 18, 33, 39 e 104, que também são de autoria de Davi. Nós vimos na primeira aula do trimestre que o livro dos Salmos é dividido em cinco livros e o Salmo de número 144, ele está inserido no livro de número 5, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Champlin classifica o livro dos Salmos em 14 grupos e para ele o Salmo 144 está inserido em três desses grupos, que são Salmos de Lamentação, Salmos Reais e Salmos de Ação de Graças e Louvor. O comentarista da lição, ele fala que os escritores Esdras e Reginaldo incluem também o Salmo 144 no grupo dos Salmos de Oração. E meditando nesse Salmo de número 144, nós vemos que ele se trata de um excelente guia para a nossa vida devocional, pois contém expressões de louvor, de clamor, de gratidão e de intercessão. Bom, a gente teve agora nesse primeiro subtópico uma visão panorâmica do Salmo 144. Eu quero convidar agora o professor Rubens para falar um pouco sobre o subtópico de número 2. A paz do Senhor, professor. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor aos professores. Quero deixar aqui no agradecimento já por esse mestre que ainda é agora. Foi um momento muito aprendizado, uma experiência maravilhosa da minha parte, estar com os irmãos aqui nesse momento inovador que nós estamos passando. Bom, o Salmo de número 144, o tópico 1.2, ele atenta para uma característica que é muito comum e todos, a grande maioria dos Salmos, que é a exaltação a Deus. Na verdade, o livro dos Salmos é basicamente todo faltado na adoração e na exaltação a Deus, né? E ele já começa dizendo bendito o Senhor, ou seja, o salmista já está exaltando e adorando a Deus logo na primeira palavra do primeiro versículo. E algumas coisas nos chamam a atenção neste decorrer do Salmo, principalmente no verso de número 2, porque ele vai dizer, verso 2, benignidade minha e fortaleza minha. Note, já colocou dois pronomes possessivos aqui, minha benignidade e minha fortaleza. E ele vai adiante. alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo, ou seja, está atribuindo a sua confiança em Deus. No que diz respeito à palavra rocha, rocha é algo inabalável, né? Rocha é algo que, em alguns casos, praticamente intransponível, ou são intransponíveis, no caso das grandes montanhas. Então ele está atribuindo a Deus a sua total confiança, a sua segurança, a sua firmeza está baseada em Deus. Isso remete a um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Então o salmista está nos ensinando aqui a termos esse relacionamento com Deus. E independente do que aconteça, das circunstâncias que nos cercam, ou naquilo que venha nos atingir ao decorrer da nossa vida, nós estaremos alicerçados em Deus devido a nossa confiança com ele, ao nosso relacionamento profundo com ele. Só quem conhece alguém profundamente pode confiar. Então o salmista está nos convidando a confiarmos no Senhor, porque ele é a nossa rocha. Bom, o Salmo 144 vai falar um pouco sobre a exaltação ao nosso Deus. Mas no subtópico 3, do tópico de número 1, a gente vai falar um pouco sobre a inferioridade do homem. E para isso, eu convido o meu amigo, o professor Tiago. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, professor Orlando, paz do Senhor aos professores. Bom dia, aluno EBD. Quero deixar aqui também meus agradecimentos nesse trimestre fantástico que nós podemos tirar essa lição do livro dos Salmos. Verdade, o tópico de 1.3, ou subtópico 1.3, o salmista procura falar sobre a superioridade divina e a inferioridade humana. Verdade é que nós sabemos que nós, seres humanos, somos limitados a tempo, a espaço. Somos limitados a força, mas a divindade, o Deus Todo-Poderoso, não tem limite. Para nós entendermos aqui, ele vai usar alguma as partes que me chamam a atenção, você que tem caneta em casa, anote. Ele vai dizer assim no verso 2, dignidade minha e fortaleza minha. Veja que o salmista começa também falando da grandeza de Deus. O salmista sabendo que ele é pequeno, mortal e frágil, ele sabe do tamanho da grandeza de Deus. Ele vai dizer assim, que Deus é a sua fortaleza. Na verdade, é um sentido figurado para o nome divino. Se você anotar, Salmos 31.3 diz assim, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza. O salmista está fazendo uma comparação entre a pessoa dele e a glória de Deus. Ele vai dizer assim, Sengô, eu sei que meus dias são como a vaidade. Eu sei que meus dias são a semelhança da sombra que logo se passa, mas o Sengô é a fortaleza. Outro nome figurado de Deus também se encontra em Deuteronômio 3.2.15, que diz assim, rocha da salvação. Quando o homem se encontra perdido no meio do caminho, que não sabe para onde ir, não sabe quem buscar, ele olha para os céus e se lembra que além de Deus ser a rocha dele, é a salvação. Para nós entendermos melhor o que o salmista quer mostrar, a sua inferioridade, ele começa a declarar a obra divina de Deus, que também se encontra em Deuteronômio 3.2.4. Ele diz assim, ele é a rocha cuja a obra é perfeita. Veja que o salmista vai colocar assim, Sengô, eu sou pequeno, eu sou falho, meus dias sou como a sombra que logo se vai, mas a sua obra é perfeita, porque o Senhor é a rocha. Outra parte que o salmista coloca no texto é a parte que ele vai dizer assim, eu sou, o Senhor é o meu escudo. Salmo 144.2 vai dizer assim, meu libertador e meu escudo. A palavra escudo literalmente é cobrir, cercar ou defender. E essa palavra você tem que anotar. Todo momento que você se achar que é pequeno, que não vai conseguir e que seus dias estão se chegando por causa de qualquer afronta ou enfermidade, lembra desse salmo 47.4.2. O Senhor é o teu escudo, é aquele que te cobre, é aquele que te cerca e aquele que te defende. Para finalizar, o salmista vai mostrar que a grandeza de Deus é tão magnífica que ele vai dizer assim, além do Senhor ser a minha rocha, além do Senhor ser o meu escudo, o Senhor também é a minha fortaleza. Outra versão bíblica vai dizer assim, o Senhor é o meu castelo forte, o Senhor é a minha torre forte. Tão pequeno é o homem que Deus se lembra dele. Eu aprendo com essa palavra neste domingo, que o Senhor Deus, ele não olha para a nossa pequenez. Somos nós que ficamos olhando para nossas fraquezas, mas quando nós viramos os nossos olhos a Deus, achamos três qualidades em Deus. Rocha, escudo e fortaleza. É isso que o Senhor Deus revela para a gente na grandeza dos salmos. que coisa boa. A gente aprende no primeiro tópico que o Salmo 144 é um salmo que exalta a Deus e que o salmista faz um paralelo entre a superioridade divina e a inferioridade humana. Como é bom aprender a palavra de Deus. Agora a gente vai para o tópico de número dois, que vai falar sobre confiança, graça e oração. E eu convido novamente o professor Watson para participar da nossa conversa. Fale-nos um pouco sobre o tópico dois, professor. Claro. O tópico dois ponto um, ele nos fala sobre a graça de Deus. E o comentarista, ele diz, no contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquistas pessoais, é importante enfatizar que o salmista está bem consciente de que sua segurança e certeza na oração estão baseadas na benignidade ou na graça de Deus. Uma definição simples de graça é favor e merecido. E o favor e merecido, o maior favor que a humanidade recebeu de Deus, essa expressa em Romanos capítulo 5 e versículo 8 que nos diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova da graça de Deus para o ser humano é o fato dele ter entregue o seu filho para morrer por nós. E se Deus entregou o seu filho para morrer por nós, quais outras coisas ele também não nos proverá? Se ele nos conceder o seu filho, o seu único filho, em nosso favor, é certo que a graça dele e que o favor dele serão abundantes sempre em nossas vidas. Professora Taline, a paz do Senhor. A gente percebe que o Salmo 144 existe um convite do salmista para que Deus descesse. Fale-nos um pouco sobre a oração feita pelo salmista. É isso mesmo, professor Orlando. Eu aproveito para saudar você que está em casa, com a paz do Senhor que está nos acompanhando aí nessa última lição desse trimestre tão abençoado onde falamos dos salmos. E aproveitando o que o nosso professor Orlando falou, o tópico 2.2, o salmista clama, ele ora pela presença de Deus. E ao clamar que Deus abaixasse os céus e descesse, provavelmente ele estava se referindo a duas outras expressões bíblicas que nós encontramos em Êxodo, capítulo 3 e versículo 8, onde o Senhor fala com Moisés no meio da sarça. E lá ele fala, eu vi a aflição do meu povo e eu desci para livrá-lo. E a outra expressão, conforme o comentarista nos fala, nós encontramos em Êxodo 19 e 11, onde o Senhor desceu para transmitir os mandamentos. Portanto, o Senhor, ele se importa e apesar da sua maravilhosa graça, do seu poder, da sua imensurável grandeza, Deus não está indiferente ao que se passa aqui na terra. E eu não sei se você neste domingo está precisando que o Senhor desça, mas se for necessário ele vai até aí, a sua casa. E aí nós aproveitamos para entrar já no tópico 2.3, onde o salmista expressa confiança no Senhor. E aí eu pesquisando, eu verifiquei que confiança significa no latim confiare, que significa fé, acreditar plenamente e crer. Ou seja, se você tem confiança, você não tem nada mais, nada menos do que fé. Assim como o salmista declara no salmo 144, verso 2, benignidade minha, escudo meu, aquele em quem eu confio. Neste salmo, Davi confiava que Deus era por ele e por confiar, Davi cantava a ele. A gente só canta, a gente só adora a quem a gente confia. Então, assim como o salmista Davi, que você possa, nesse domingo de manhã, colocar a sua vida na mão do Senhor. Que assim como o salmista, nos momentos de adversidade, você possa pedir que o Senhor desça e que você possa depositar a sua confiança, a sua confidere em Deus. Que coisa boa. O tópico 2 vai nos demonstrar que a nossa segurança e certeza na oração estão baseadas na graça de Deus. A gente vai agora para o tópico de número 3 e a gente vai falar um pouco sobre intercessão pela família e pela sociedade. E eu começo o tópico de número 3 convidando o meu amigo professor Luciano para falar-nos sobre o tópico 3.1. A paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, professor Orlando. A paz do Senhor, você que está nos ouvindo aí da sua casa. A paz do Senhor, demais professores. Eu quero aqui, antes de falarmos do tópico 3.1, parabenizar o nosso superintendente, evangelista professor Orlando Cândido, que soube debaixo da orientação do nosso pastor presidente, pastor Adelino Alves Ribeiro, tem desempenhado esse trabalho e ele tem se tornado pioneiro, pioneiro das Assembleias de Deus em transmitir a EBD online, levar a EBD até a sua casa. Então, Deus abençoe, meus parabéns por ter seguido a orientação do nosso pastor e ter sido conduzido por Deus para realizar esse trabalho. Meus parabéns. No tópico 3, o salmista, o comentarista vem falar e o salmista, ele foca na intercessão, ou seja, na oração. E no tópico 3.1 diz assim, os filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. É fundamental nos unirmos em oração pelos filhos. Pai que me ouve, mãe que me ouve nesta manhã, doutor que me ouve. É importantíssimo que nós oramos pelos nossos filhos, que nós nos unirmos a ele em oração. Por incrível que pareça, nossos jovens, nossas crianças, eles mesmo tão tenro, tão novos, eles precisam enfrentar situações de fissílama todos os dias. Muitos nossos jovens, eles não matam um ou dois, mas são vários leões por dia e vários ursos por dia. Prova isso, está lá no livro de Samuel, quando, capítulo 17, do primeiro livro de Samuel, quando Davi se apresenta a Saúl, até aquele momento ninguém sabia daquela história. Mas Davi, ele conta uma história e ele diz, olha, eu estava defendendo, cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um urso e veio um leão. E olha só, ele tirou a ovelha de dentro da boca do urso, de dentro da boca do leão. Não tinha ninguém ali, um adulto, para poder protegê-lo, não tinha ninguém mais experiente em caça para poder defendê-lo, mas ele contou com a ajuda e a unção de Deus para poder executar e defender as ovelhas do seu pai. Então, é importante estarmos orando, intercedendo pelos nossos jovens. É extrema importância. Tanto é importante que, no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 5, mais precisamente falando, Jó chama os seus filhos, ele convoca os seus filhos para a oração. Olha que interessante, os filhos se convocavam um ou outro para a festa, mas quando era para orar, quando era para buscar a presença de Deus, quando era para buscar a misericórdia de Deus, Jó o convocava, porque ele entendia que isso era função dos pais fazer. Então, é de extrema importância, porque o Salmo 127, verso 4, diz que os filhos estão como flecha na mão do valente. Você, pai que me ouve, mãe que me ouve, doutor que me ouve, os seus filhos estão na sua aljava. A flecha está na sua mão e será lançado conforme as suas orações. O nosso comentarista vai abordar também algo tratado pelo salmista. Além das qualidades atribuídas aos filhos, a gente vai também perceber alguns adjetivos que são atribuídos às filhas. E, para isso, eu convido a professora Madalena. Paz do Senhor, professora. A paz do Senhor, professor Orlando. A paz do Senhor a todos os professores. Paz a você. E, durante todo esse trimestre, não perdeu o gozo pela palavra. Esteve aí, ouvindo a palavra do Senhor, durante todo esse trimestre. Que Deus abençoe a sua vida. Ele conserve amando a palavra do Senhor. É verdade. Tópico 3.2, o salmista vai falar a respeito das filhas, pedras de esquina, como colunas de um palácio. Que expressão linda. O salmista nos informa que a ação de Deus tornaria as suas filhas como colunas ou pedras de esquina. As palavras coluna e pedra de esquina têm diversos significados. Por exemplo, beleza, sustento, estabilidade e comunhão. É interessante que, quando eu li este versículo neste salmo, não teve como não remeter à comparação de Cristo. Porque Cristo é considerado a pedra de esquina. E o que era essa pedra de esquina? E que tão linda foi essa comparação do salmista falando a respeito da ação de Deus sobre a vida das suas filhas? Porque a pedra de esquina era aquela considerada como o fundamento de uma obra. A pedra de esquina, ela definia qual seria a colocação das demais pedras. Então, ela era o sustentáculo daquela obra. Então, quando o salmista vai comparar as filhas como pedra de esquina, o salmista está dizendo que as filhas teriam a função de ser o sustentáculo da alegria, da comunhão daquela família. E é interessante que também ele vai comparar a colunas de um palácio. E isso me maravilhou. Porque na arquitetura egípcia e grega, quando se construía um palácio, nas colunas de esquina eram esculpidas a figura de mulheres. Isto é maravilhoso, porque vai mostrar a capacidade do escultor de estruturar aquela escultura mostrando a beleza de uma mulher. Então, o que o salmista estava dizendo ali é que as suas filhas mostrariam a beleza da sua casa, a beleza da sua família em Deus. Mas é interessante também que o escritor da revista ele vai ainda nos dar algumas referências a respeito de pedras lavradas e colunas de um palácio. Exatamente nesse sentido. Porque uma coluna bruta, quem passa por ela não observa e nem admira. Mas uma pedra lavrada é uma coisa linda. Não tem como não chamar a atenção. E o que o salmista aqui está dizendo é que a ação de Deus para a vida dele não se restringir apenas a dar a ele livramentos, mas sim a cuidar, a abençoar, a dar estrutura, beleza, moral, física, sentimental para as suas filhas. E para encerrar, Atos capítulo 21, versículo 9, vai fazer alusão às quatro filhas de Filipe. E lá está escrito que Filipe tinha quatro filhas virgens e que profetizavam. Então você imagina uma casa onde tem quatro moças que profetizam. Como não era a atmosfera dessa casa? Como não foi a estruturação desses pais para que essas quatro moças mantivessem a sua pureza? Isso vai fazer comparação à pureza moral, embora delas também fosse física. Mas imagina só isso. A estrutura dessa casa, desses pais, e a atmosfera espiritual. Como não eram as conversas dentro dessa casa? Como não eram essas filhas com seu pai? Então, eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa escola dominical. Que a tua casa tenha a mesma estrutura da casa de Filipe e que as suas filhas sejam como colunas lavradas na sua casa. Gente, como eu amo a Bíblia. É muito especial a gente perceber que o nosso Deus pode ser um jardineiro para que os filhos sejam plantas bem desenvolvidas, mas que ele também pode ser um artesão, um escultor. Como Deus é poderoso. Mas agora que o comentarista falou um pouco sobre família e diante do contexto social que se apresenta para nós, eu quero convidar o meu amigo professor cristiano para falar um pouco sobre as preocupações que nós devemos ter com a nossa sociedade. A paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, meu amigo Orlando e a todos os professores que compõem a esta mesa. E você, aluno IBD, que esteve conosco ao longo desse trimestre, parabéns. Um abraço ao teu coração nesta manhã de domingo e nos acompanhe no tópico ponto 3.3 aqui nesta manhã. interesse pelo bem da sociedade. Há um grande filósofo e educador chamado Mário Sérgio Cortella que inicia sua fala dizendo pensar bem faz bem. E eu inicio dizendo para você a respeito da sociedade. A sociedade para os sociólogos traz uma referência em que para a sociologia é um grupo de indivíduos que se relacionam a fim de conseguir objetivos comuns. Mas em contrapartida já tem um outro grande pensador chamado Karl Marx que nos traz o significado de sociedade dizendo que a sociedade é muito complexa. Só que em um contraponto eu lhe trago um pensamento para você aqui nesta manhã. Quando Davi ele expressa diante da nossa lição no Salmo de número 144 verso 14 e 15 há uma grande preocupação do salmista. E eu ao perguntar neste tópico ele faz três solicitações. Quais são? Primeiro a bênção de Deus para si. Segundo a bênção de Deus para a família. Terceiro a bênção de Deus para a sociedade. Dentre essas três solicitações Davi essas pessoas que têm um relacionamento com Deus refletem isso no seio familiar e também na sociedade. Observe que ele não só simplesmente está preocupado com ele mesmo não somente também para com a família mas com a sociedade. Lembre que neste período ao qual nós estamos passando o mundo está passando a preocupação a qual o salmista tem agora é para com a sociedade. O segredo para o salmista não é somente ter e sim contribuir influenciar um relacionamento íntimo com Deus que os nossos compromissos como os discípulos de Cristo incluem nosso viver em sociedade. Quero profetizar nesta manhã para a sua vida. Olha que eu e você nós sejamos um reflexo da glória de Deus para esta sociedade que nós possamos influenciar pessoas e que a benção de Deus não somente lhe alcance mas alcance aqueles que tiver ao redor de ti. Que coisa boa. Eu não sei você mas eu estou absolutamente contente por tudo que nós aprendemos aqui e o nosso amigo professor cristiano citou aqui o doutor Cortella citou aqui Marx e quem são essas pessoas? Como é bom aprender queridos eu quero dar apenas um conselho para você nesse fim de trimestre aproveite as oportunidades queira aprender queira crescer que nós possamos crescer na graça e no conhecimento sempre conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor a conclusão da nossa última lição é a seguinte além de ser grande e transcendente Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam podemos assim apresentar a ele nossas inquietações e aflições certos da vitória é nossa responsabilidade como servos de Deus interceder e procurar o bem da família e da sociedade reúna agora sua família feche os seus olhos nós vamos orar ao Senhor pedindo a intervenção divina diante de tudo que nós estamos enfrentando diante de tudo que se apresentou para nós neste trimestre mas Deus tem nos guardado nos protegido e é poderoso para intervir neste cenário feche os seus olhos agora Senhor nós te glorificamos nós te agradecemos nós bendizemos o teu santo nome pelo privilégio de podermos falar contigo por podermos acreditar que os teus ouvidos estão atentos às nossas orações ao longo deste trimestre nós aprendemos muito sobre confiança aprendemos muito sobre a sua bondade sobre a sua misericórdia sobre o seu amor sobre a graça e Senhor nessa última lição nós aprendemos que devemos sim orar pela sua intervenção diante de tudo que se apresenta Pai nossa oração é pelas nossas famílias nossa oração é pela nossa sociedade e Pai nós acreditamos que o Senhor está atento e nos ouve nesse momento continua cuidando continua guardando continua protegendo e Pai por tudo que nós enfrentamos neste trimestre eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos confortado diante das perdas e diante das adversidades Senhor nós queremos aplicar tudo o que aprendemos e queremos sim seja qual for o cenário nos aproximarmos de Ti porque somos carentes da Tua graça da Tua misericórdia e da Tua bondade continua cuidando dos Teus filhos é o que eu te peço no nome de Jesus Amém Amém que Deus abençoe a sua vida obrigado mais uma vez pela sua companhia e lembre-se sempre a IBD Ademauá é feita para você nós não sabemos ainda o que nos aguarda no próximo trimestre mas uma coisa é certa estaremos juntos reunidos para aprender a palavra de Deus que Deus te abençoe que Deus te abençoe